DJ Kiel, a pressão das produções Ela encostou no bailão, trouxe um moldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de transar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de transar Eu sou um chapadinho Eu sou um chapadinho Um chapadinho Um velho do rock DJ Kiel, a pressão das produções Ela encostou no bailão, trouxe um moldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de transar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Um velho do rock DJ Kiel, a pressão das produções E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.